Eu moro na roça, ia, ia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça, ia, ia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça, ia, ia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Minha gente, cheguei agora, minha gente, cheguei agora Minha gente, cheguei com Deus e com Nossa Senhora Eu moro na roça, ia, ia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Eu moro na roça, ia, ia, eu nunca morei na cidade Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades Chique, chique, macambira, filho de preto da Angola Ainda bem não sabe ler, já quer ser mestre de escola Eu moro na roça, moro na roça, ia, ia, eu nunca morei na cidade Tchau, tchau, tchau Obrigado.